Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar o excesso, é excesso, gente, até minha sobrancelha. Vocês aí ver como eu sofro, gente, eu sinto dor demais. Eu vou mostrar, olha como é que eu tô pertinho de vocês, vai pra vocês ver. Gente, vou mostrar pra vocês. Peguei minha pinça. Vou mostrar pra vocês, gente. Vocês vão escutar uns ai aí, tá, gente? Ai. Nem comecei, gente. Ai, ai. Tá, ficou o óculos, não vê, gente, que eu não enxergo. Como que eu vou com o óculos, gente, se eu tenho que tirar o excesso? Eu tirei, gente, olha a diferença. Tirei, né? Tirei o excesso. Eu não sei cortar, gente, eu só tenho dois dias pra levantar pra cima e cortar. Mas eu não sei, gente. Ai. Nossa. Gente, mas dói. Ai. Gente, isso aqui dói demais. Eu gosto de tirar o excesso, gente. Se eu tirar o excesso, aí, ó. Ai. Ui. Gente, mas dói, viu? Vocês não tem? Eu só igualzinho pra poder depilar, é... Passar aquele negócio no rosto e puxar, gente. Nossa. O cabelo, aí. Tá vendo, gente? Cabelo. Dói, gente, mas dói. Ai. Ai. Ai, gente. Cadê o excesso aí, aqui? Olha o cabelo, gente. Olha o tantão, gente. Olha aqui, gente. Tantão. Dói demais, né? Porque nesse negócio, não? Ah, não. Nossa. Eu não tô podendo. Ai. Eu tô podendo. Eu não ia lá, eu não sei tirar, gente. Ai. E aí, trem, dói demais. Nossa. Esse dói, gente. Eu sinto muita dor com ele. Ai. Tá? Tem gente que tira rápido. Ai, é tanto de cabelo. Recortou com ele? Ah, não. É uma dinheira e, claro, não sei, é tirar a misericórdia. Nossa. Ai, gente. Nossa. Olha aqui, gente. Cadê o excesso, gente? Aqui, olha. Tá de cabelo, gente? Porque eu tô com ele. Não, que vergonha, madame. Olha aqui. Ó. Tá tão de cabelo, gente. Saiu aqui, cabelo. Nós, gente. Ai, meu encheu d'água, gente. Ai, gente. Eu acho que tá bom, gente. Tá bom, né? Nossa, gente. Tá bom, gente? Ai. Ai, só dou com isso aqui limpinha. Mas aí eu tenho que fazer volta. Tem gente que faz aí, gente, que não dá uma dor. Tá bom. Tem dói demais. Olha aqui, gente. O tamanho. Misericórdia. E tamanzão, gente. Tá. Ai. Ui. Cadê? Cadê? Cadê aqui, gente? O quê? Tá parecendo araia, minha sobraceira, gente. Olha o que precisa. Nossa. Deus. Tá enorme. Tá bom, tá, gente? Ai, tá doendo. Tá bom, tá, gente? Vocês acham que tá bom? Tá bom. Tirei, né? Tá. Já tirei, gente. Tá bom. Nossa Senhora. Eu já contei o caso dos meus círios, né, gente? Sobrou que grandão. Tá. Ai. Sobraceira tem um. Ai, já tirei. Olha aqui. Ai, tá vermelho, hein, gente? Vermelho. Tá bom, né, gente? Agora... Tá ótimo. Nossa. Mais doeu. É igual aquele negócio que eu fiz, gente. Que puxa, não. Mas dói demais. Dói demais a conta. Como é que o negócio dói? Pra que que eu tô tão pertinho, gente? Dói demais que eu já tirei. Não vou tirar mais não, gente. Ai, caiu o clima, hein? Hum, caiu o clima. Não vou tirar mais não, gente. Tá doendo demais. Eu tô sentindo ele aqui. Eu tô sentindo... Sabe qual você sente, gente? Igual uma coisa assim. Tá bom, né, gente? Melhorou. Melhorou, né, gente? Pouquinho, não. Tava um cabeleiro, às vezes, gente. Tanto de cabelo, não. Estreio dói demais. E qual a linha, gente? Não. Com a linha não faz, não, gente. É o dói. Acho que é a linha japonesa. Que é a mesma coisa japonesa. Mesma coisa. Misericórdia. Estraio doido. Nossa, estreio. A mulher sofre muito, gente. Sabe? A mulher sofre muito. Não. Tá doida. Gente, fica com Deus. Inscreve no canal. Deixe seu like. Inscreve aí, gente. Se vocês gostaram também, manda no comentário que eu fiz direitinho, tá? Manda aí. Tô sentindo que eu tô com o cabelinho aqui. Porque eu tirei muito cabelo. Tirei, gente. Tá pra vocês verem. Ó. Tá limpo. Aí. Inscreve aí. Inscreve no canal. Deixe seu like. Os inscritos. Tá lá em cima, gente. Muito obrigada por tudo. Beijo. Jesus abençoe vocês. Fica com Deus. Filhinho, filhinho. Respeita papai e mamãe. Tá bom? Respeita. Porque é bíblico. Respeitar papai e mamãe é bíblico. Tá bom? É bíblico. Pra que se permaneça na terra. Se prolongue na terra. Respeita papai, mamãe, vovô e vovó. Titia, titia. Respeita todo mundo. Aí. Tchau, gente. Beijo. Escreve aí. Eu tenho que chegar aos 20 mil inscritos, gente. Se Deus quiser, eu seja. Primeiro Deus. Tá, gente? Primeiro Deus. Sempre quando vocês falam as coisas, vai. Primeiro Deus no lugar. Primeiro Deus. Depois é a gente. Tá bom? Fica com Deus. Beijo. Fica com Deus, gente. Obrigada.